Olha só esse registro aqui em Abelardo Luz. Um funcionário teria furtado um trator de uma propriedade que trabalha para passear, mas acabou batendo a máquina agrícola contra o muro. O que chama atenção é que ele procurou a polícia para denunciar o furto, mas acabou dando ruim, porque contam uma história aqui, vem outra história de lá e as histórias não bateram, ô Petri. Pois é, e ele estava nervoso, né, Eduardo? Isso aconteceu ontem, então, por volta de uma hora da tarde, este funcionário foi até a polícia, prestou queixa, afirmando que o trator havia sido furtado lá da propriedade, só que a polícia percebeu que ele estava alterado, nervoso. E, diante disso, ele falou, não, vou ter que confessar que eu estou mentindo. Ele pegou o trator da propriedade, foi visitar familiares e, de acordo com a própria polícia, ele estava sob efeito de muito álcool, acabou batendo o trator e aí, claro, aconteceu tudo isso. Só que a mentira tem perna curta, ele não conseguiu sustentar a primeira hipótese e a proprietária desta propriedade, a qual pertence a este veículo, ela foi comunicada para fazer a retirada do veículo, mas isso também pode implicar para ele, Eduardo. Além, se comprovado o furto do próprio trator, ele vai ter que arcar com os cuspos que ele bateu num crass ali em Dinizio Serqueira. Então, prejuízo, além deste do trator, pode ser ainda maior para este funcionário desta propriedade, Eduardo Prado. É, vamos aí aguardar o que acontece agora. Se enquadra no furto é um crime, se enquadra lá na falsa comunicação de crime, dizendo que o trator teria sido furtado, enquadra no dano material, dá um catatal mais ou menos para responder. Bom, mas como eu sempre digo, a justiça está aí, e todo mundo tem direito a ampla defesa. Agora, cada um se defende como pode, e lá o promotor e o doutor juiz depois vão avaliar tudo isso.